Vou passar, vou passar, o peru na tua check eu vou passar Vou passar na tua, adianta eu vou passar Vou passar na tua, adianta eu vou passar Faz igual de um vento, tu vai para o baile Quero ver todo mundo no partido, chac, chac Vou passar na tua, adianta eu vou passar Vou passar, vou passar, vou passar, vou passar na tua, adianta eu vou passar